Olá, seja bem-vindo ao canal da Taneu Empreender de Verdade. Quero te ajudar para que você não caia numa tentação na declaração de imposto de renda. Mas antes, eu peço a sua ajuda para alcançar mais pessoas iguais a você. E você pode me ajudar ao se inscrever nesse canal, caso ainda não esteja inscrito. E aproveita também e dá um gostei aqui nesse vídeo, que ele será útil para você. Você já caiu na tentação de aumentar os valores pagos por médicos, ou até mesmo por convênio médico, como forma de reduzir o valor do imposto de renda a pagar, ou de aumentar o valor a restituir? Eu quero dizer para você que isso é uma tentação comum, pois muitas pessoas acabam caindo na malha fina do imposto de renda por cometer esse grave erro. Agora, por que as pessoas acabam caindo na malha fina? Porque a Receita Federal tem mecanismos para cruzar essas informações e evidenciar esse erro que é cometido por muitas pessoas. Não pense que se você chegou nessa tentação, que é só você que está tentando fazer isso. Tem muitas pessoas que tentam, mas não vale a pena. Por que não vale a pena? Porque a Receita Federal cruza essas informações com as informações informadas pelas clínicas médicas, ou através pelos médicos, através de uma declaração chamada D-MED. O médico, a clínica, tem que informar para a Receita Federal e se eles não informarem, estão sujeitos à multa. E por isso ele precisa e vai informar, sim, com certeza, todos os valores que recebeu de você durante o ano de 2017. E com base nessas informações, a Receita Federal confronta com o que você informou do CPF ou do CNPJ do médico, da despesa médica. Então, se você cometeu esse erro, volte agora, ainda dá tempo, faça a retificação, a correção desse valor, declare exatamente o que está no documento que você recebeu da empresa, do convênio médico, ou então do recibo que você tem em mãos que você pagou para o médico. Não ouse pensar que a Receita Federal pode não pegar você, ela pegará se você alterar esse valor, em função dos cruzamentos que eles têm, que a Receita Federal tem à disposição em sua base. Então, a dica é essa e você fique atento para que você não cometa esse grave erro e não esteja sujeito aqui a receber uma multa, pagar uma multa de até 175% pelo fato de tentar enganar a Receita Federal. Vou continuar aqui gravando mais conteúdos e te aguardo no próximo vídeo.